Hoje, teoria dos jogos, olha que bacana, a matemática é usada em teoria dos jogos. Alguém já ouviu falar no que é essa teoria dos jogos? Teoria dos jogos é uma coisa que, digamos assim, ficou muito popular com o nosso querido John Nash, que vocês já devem ter visto o filme, Uma Mente Brilhante. O John Nash desenvolveu a própria teoria dos jogos no ponto de vista matemático e depois as descobertas dele vieram a ser usadas e hoje em dia são a base de toda a teoria econômica. Grandes empresas utilizam conceitos de equilíbrio de Nash, teoria dos jogos, para fazer as suas operações. E uma das coisas mais engraçadas, por exemplo, você vê aqui, isso aqui é um exemplo básico para você entender o que é o equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é exatamente isso aqui. Você tem dois, esse dilema dos prisioneiros chamado, você tem o dilema, você tem dois prisioneiros e eles não, digamos assim, eles não conversam um com o outro, esses dois prisioneiros vão ter que decidir se eles vão cooperar ou, digamos assim, se negar. Cooperar no sentido aqui de confessar ou negar o crime deles. Eles não conversam um com o outro, eles não conversam um com o outro, cada um tem a opção de cooperar ou negar. Mas aqui está os quatro possíveis outcomes, os quatro possíveis possibilidades que eles têm. Se o A cooperar e o B negar, o A vai pegar 20 anos de cadeia e o B vai ficar livre. Se o A cooperar e o B cooperar também, cada um deles vai pegar seis meses de cadeia. Se o A negar e o B negar, cada um deles vai pegar oito anos de cadeia. E se o A negar e o B cooperar, o A vai ficar livre e o B vai pegar 20 anos. Agora, prestem bem atenção, né? Cada cara não sabe o que é que o outro vai fazer. Eu não posso combinar contigo, rapaz, vamos nós dois aqui cooperar junto. Não posso fazer isso. Então, imagina que o A está sozinho na cela dele pensando, rapaz, se o B negar, preste atenção, ele pensa assim, se o B negar, eu posso fazer duas coisas. Eu posso negar também, aí eu pego oito anos, ou eu posso cooperar, aí eu pego 20 anos de cadeia. Então, se o B negar, é melhor eu negar também. Certo? Se o B cooperar, eu posso negar, aí eu fico livre, ou eu posso cooperar e eu pego seis meses. De novo, para mim é melhor negar, né? Então, o A chega à conclusão que se o B negar ou cooperar, o melhor que ele faz é negar, em ambas as situações. Portanto, ele conclui que independente do que o B fizer, o melhor que ele faz é negar. O B, por analogia, pensa também o mesmo. O que leva os dois a negarem. E aí os dois chegam, pensando inteligentemente, os dois negam e os dois pegam oito anos de cadeia. Parece uma coisa paradoxal, mas de fato faz sentido, né? Se os dois pudessem combinar, eles poderiam ficar aqui, mas eles não combinam e a jogada inteligente, eles vão pegar oito anos de cadeia quando os dois poderiam pegar seis meses. Isso aí acontece todo dia na vida de vocês, vocês não veem. As empresas aéreas, por exemplo, têm esses programas de milha. Vocês acham que eles gostam de ter programa de milha? É uma merda para eles. Ou, desculpe a palavra, é horrível para eles, né? Se não quiser, eles não teriam. Mas o negócio é que se um não tiver, o outro vai e ganharia todos os clientes. Se o outro tirasse, o outro ficaria e ganharia todos os clientes. Então, os dois optam por ter, mas era muito melhor para eles não ter. Por quê? Porque eles não podem combinar. Você nunca vê um CEO da TAM ligando para o CEO da Gol, rapaz, vamos cancelar esse programa de milha, nós dois juntos? Porque isso aí é crime, né? Isso aí é toda a base da nossa economia de não ter o monopólio das coisas, tá? Então, é aí que a teoria dos jogos entra na nossa economia, né? De várias maneiras diferentes.